Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais uma resenha. Gente, a resenha de hoje é de uma baratinha. Sim, vamos aí testar esse lançamento de L'Oreal Paris Elceve Hidra e Alurônico. Olha isso gente, que babada, é esse lançamento aqui da L'Oreal Elceve e ela promete hidratar profundamente, suavizar, dar brilho leve e solto, cabelos desidratados, tá? Então hoje eu vou estar utilizando ela e ela é rica em ácido hialurônico, gente. Então aí é um lançamento bem legal, vamos ver aqui o que vem falando. Diz que ela faz um tratamento intensivo, tá? Que tem uma fórmula enriquecida com ácido hialurônico que vai preencher e reter a hidratação profunda na fibra capilar. Para realizar uma transformação nos fios, cabelos leves, soltos e visivelmente saudáveis. Fala para aplicar nos fios lavados, úmidos e agir por cinco minutinhos. Gente, vamos lá, vamos falar do cheiro. Então a resenha hoje é dela, tá? O cheiro é assim, o cheiro comum, tá? De máscaras Elceve. É um cheiro bem gostosinho, cheiro que toda máscara Elceve tem e ela não derrama. Cheiro bem comum mesmo, mas bem gostosinho, tá? Um pouco adocicado. Ela é sem sal, então vamos ver se vai dar esse resultado bacana no meu cabelo. Porque nós já vimos aí que tem resenhas negativas dessa marca, dessa linha, que não deu bem no cabelo. Então, será que deu ruim no meu cabelo também? Vamos saber no vídeo, no passo a passo de hoje. Eu comecei lavando o meu cabelo com o shampoo, eu vou mostrar aí no banho, quando eu fui lavar o cabelo. Cabelo aqui lavado, só com o shampoo, tá? E o shampoo que eu utilizei e o condicionador que eu vou utilizar é esse aqui, gente. Que é NH, tá? É o shampoo do kit New Hair, tá bom? Ele já se encaixa nas três etapas do cronograma da força, desenvolvimento capilar. Também é termoativado. Tem minerais e vitaminas essenciais para o crescimento e fortalecimento do cabelo. Lembrando que tem resenha desse kit completo aí no canal. Eu lavei e lavei por duas vezes e vim aplicando já essa máscara bonitona aqui no meu cabelo. Cinco minutos o tempo de ação dela, eu acabei de ver. O cheiro é bem gostosinho e ela é bem consistente como eu já mostrei, né? Então é só pegar e aplicar. Faz a pausa de cinco minutos, condiciona. Usa o protetor térmico, finaliza e mostra o resultado para vocês, tá bom? Nossa, gente. Olha, eu tô aplicando aqui, o cabelo já tá derretendo. Uau! Gente, eu confesso que eu fiquei com medo de comprar o shampoo e o condicionador. Porque eu vi um resultado que não deu muito certo. Foi no cabelo do Danny. Danny Sundarvind. E aí eu fiquei assim, fiquei com medo de não dar certo no meu também. Porque eu confio muito nas resenhas dele, né? Na credibilidade dele, então... Eu nem comprei, porque eu fiquei com medo de não dar certo no meu. Mas enfim, você pode comprar a linha toda se quiser testar, né? Como eu falei pra vocês, como eu tenho muito creme, eu prefiro comprar só a máscara. Nossa, mas eu acho que vai dar bom resultado. Bom resultado. Eu uso muito L'Oreal. Como eu mostrei pra vocês aquela outra, aquela lá eu uso há muitos anos, ó. Aqui, com a máscara no cabelo, ele não deu brilho nenhum. Como vocês estão vendo, ó. Tá opaco. Mas, vocês já estão careca de ver quando eu aplico algumas máscaras que já na aplicação que eu já te mostro brilho? Com essa aqui não aconteceu isso. Vamos ver se depois do resultado, se a gente vai ter um resultado realmente bom. Então, eu não aplico na raiz, porque ela não é um produto, né? Antiqueda pra ser usado na raiz. Então, eu aplico daqui pra baixo e faço esse movimento de enluvar. Gente, quando eu enluvo, eu percebo que o cabelo, ele simplesmente desmancha e fica muito sedoso. E, eu já observei nessa hora se o cabelo dava algum brilho. Nessa hora, o cabelo fica totalmente embaçado, sem brilho nenhum, tá? Na hora de tá aplicando ali. Mas, ele derrete o fio, assim, de um jeito que não parece máscara baratinha. E dá muita maciez. Fiz a pausa. Eu confesso que eu deixei mais tempo. Eu tava trabalhando no computador. Quando eu vi, tinha passado 15 minutinhos. Mas, ela é a ação rápida, ó. Ela é 5 minutos, tá? Só 5 minutos. Então, talvez, por eu ter deixado mais tempo, ela selou e deu mais resultado? Talvez sim. Isso pode acontecer também, tá? O ácido hialurônico que ela tem, deixa, assim, o cabelo bem derretido na hora da aplicação. Aí, eu aplico, fiz a pausa de 15 minutos, enxaguei, condicionei e fui finalizar. Gente, cabelo lavadinho, enxaguado aqui. Já retirei a máscara. Ó. Agora, eu consigo ver brilho. Na hora que eu enxaguei, eu confesso pra vocês que o cabelo, ele selou muito. Sabe quando você enxaga e o cabelo fica, assim, grudado um fio no outro? Que significa que ele tá muito selado? Eu senti esse selamento. Eu vou desembaraçar aqui e já venho aplicar o finalizador, o livinho, o protetor térmico. Da vez que eu vou tá utilizando esse aqui da Rubelita. Que ele é o BB Cream, que dá 10 benefícios pra você com proteção térmica. E se você quiser comprar esse ou qualquer produto da Rubelita, você tem 15% de desconto utilizando nosso cupom André Monteiro 15, tá bom? Então, eu nem vou gravar secando o cabelo, senão vai ficar muito longo. Agora, eu venho com a minha proteção térmica. Começo sempre do crescimento de pontas. O que sobra, eu passo por cima. Não sei se vocês perceberam, mas na hora que passa por cima do cabelo, já sobe um brilho incrível. Aqui na franja, passa na franja também o excessozinho da mão. Pronto. Aí, agora, eu passo do outro lado. Depois que eu finalizei, eu usei a chapinha. Primeiro, deixei o cabelo secar, o natural. Depois, eu vim e apliquei essa escova quando o cabelo já tava 80% seco. Eu apliquei essa escova só pra vir dando aquela esquentada no cabelo. Dando mais brilho, maciez, selando bem a fibra. Então, gente, ela dá muita maciez, muito brilho, ó. Sela o frizz. Só que, quando, antes de aplicar a chapinha, eu senti que ela tava um pouco opaca o cabelo, sabe? Então, eu sinto que essa máscara precisa de calor pra selar bem, tá? Tem máscaras que são assim, ó. O cabelo fica bem soltinho, tá vendo? Deixa eu mostrar atrás pra vocês. Ó, vou mostrar atrás pra vocês verem. Mas o cabelo, gente, tá bem bonito. Bem soltinho, bem macio. E aqui não deixa a desejar em nada, tá, gente? Deu um resultado muito bom. Lembrando que é um produto de mercado, de farmácia. Deixa eu ver se eu acho o preço. Não tem preço aqui, mas eu não lembro. Eu sei que foi menos de 20 reais, tá? E, então, eu super indico. E o cheiro é bem gostoso. Esse é o resultado. É um resultado bem positivo. Gente, mas eu preciso falar que eu já utilizava muito as máscaras da Elcev. Eu amo, meu cabelo gosta, sempre gostou. Então, se você já testava a máscara da Elcev e ele não gostava, tenta, amiga. Faz o teste pra ver, porque realmente tá surpreendendo. Alguns cabelos não dão certo, outros dão certo. Então, você tem que testar pra saber. Baratinho, dá pra comprar e testar. Fica a dica aí. Mas, ó, o resultado realmente é muito bom, viu, gente? Muito, muito bom. Eu fiquei surpresa, porque é um produto bem baratinho, né? Então, é isso, gente. O cabelo tá bem bonito aqui, ó, bem macio. Eu fiz umas ondas, porque tô mais nessa vibe agora. E me fala, vocês gostaram do resultado? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se você já testou também, porque muitas meninas já testaram, só agora que eu consegui achar a minha cidade. O trem parece ouro. Difícil de achar. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, gosta de resenhas baratinhas, de receitas caseiras também, não esquece de deixar o seu like, porque ajuda no engajamento, me ajuda a trazer mais conteúdos pra vocês também, tá bom? Então, é isso. Eu fico por aqui. Um beijo grande. Comenta aqui se você já testou. Quero saber, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho